A carrocinha pegou três cachorros de uma vez A carrocinha pegou três cachorros de uma vez Tralala que gente é essa, tralala que gente má Ainda dizem que os meninos tentaram redar Ainda dizem que os meninos tentaram, tentaram, deu na cabeça Que pensa, deu no que deu, deu na cabeça Que pensa, deu no que deu, deu na cabeça Ainda dizem que os meninos tentaram redar Ainda dizem que os meninos tentaram, tentaram, ainda dizem que os meninos tentaram revidar Ainda dizem que os meninos tentaram, tentaram, deu na cabeça Que pensa, deu no que deu, deu na cabeça Que pensa, deu no que... Que pensa, deu no que deu, deu no que deu Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto